Disseram pra você, não vai dar certo Passam perto de você e falam, é só mais um Mais um sonhador pelo caminho É mais um que vai andar sozinho, derrotado Mas não te viram pela madrugada aclamar Não te viram adorando a Deus no seu lugar Duvidaram das promessas do Senhor pra sua vida Mas Deus marcou o dia Você vai entrar e todo mundo vai dizer O que foi que aconteceu Nem parece aquele crente Que com fé dizia a gente Minha história vai mudar Quem te viu passar na prova Quem te viu vai ver agora O Senhor te exaltar Chega de andar provado Hoje chegou o dia Pare de chorar, chegou a alegria Saiba que o fracasso nunca é eterno Deus está por perto, Ele tudo vê Nessa caminhada Ele vai na frente Seu pranto, seu gemido Ele compreende Seus pensamentos Deus consegue descrever É só Jesus pra te entender Se a porta pra você não se abriu Por tanto tempo você insistiu Lutou contra as dificuldades Fingiu não enxergar maldades Foi escolhido por Deus Mas não te viram pela madrugada A clamar Não te viram adorando a Deus No seu lugar Duvidaram das promessas do Senhor Pra sua vida Mas Deus marcou o dia Você vai entrar E todo mundo vai dizer O que foi que aconteceu Nem parece aquele crente Que com fé dizia a gente Minha história vai mudar Quem te viu passar na prova Quem te viu vai ver agora O Senhor te exaltar Chega de andar provado Hoje chegou o dia Pare de chorar, chegou a alegria Saiba que o fracasso nunca é eterno Deus está por perto Ele tudo vê Nessa caminhada Ele vai na frente Seu pronto, seu gemido Ele compreende Seus pensamentos Deus consegue descrever É só Jesus pra te entender Se a porta pra você não se abriu Por tanto tempo você insistiu Lutou contra as dificuldades Lutou contra as dificuldades Fingiu não enxergar maldades Foi escolhido por Deus Escolhido por Deus Escolhido por Deus Escolhido por Deus Amém 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 Obrigado.